Fala nação Tricolor, ligada no Som mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor pra gente poder aqui trazer as últimas informações sobre o Esquadrão de Aço, pra você torcendo do Bahia ficar muito bem informado. Você que tá chegando agora, eu peço encarecidamente que você já deixe aquele likes aço pra fortalecer, vamos estabelecer uma meta de 5 mil likes aqui para que a gente possa impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Se já for inscrito, compartilha com o rapaziada. E, claro, ative as notificações, clica aí no sininho para forçar o YouTube a te entregar os vídeos na horinha certa, beleza? Bom, e amanhã fiquem atentos aqui no canal, tá? Por isso que é importante clicar aí no sininho, ativar as notificações. Amanhã vai ter o vídeo aqui do torcedor do Melgar, jornalista peruano, falando um pouco sobre a equipe do Melgar. Vídeo extremamente aguardado. Eu tenho falado aí com a galera na aba de comunidade aqui no canal, nas redes sociais. Todo mundo está louco para poder ver esse vídeo. É um vídeo riquíssimo em detalhes. E só para assinar uma dúvida desse vídeo que vai chegar amanhã. Sim, terá tradução, terá legenda, tudo bonitinho, porque um outro canal que vocês vão conhecer amanhã auxiliou a gente nesse processo, tá? Então fiquem tranquilos, fiquem de boa, porque vai ser daquele jeito, beleza? Bom, o time Sub-17 do Bahia após ter perdido para o Corinthians fora de casa por 2x1, tomando dois gols de pênalti, agora empatou com a equipe do esporte por 0x0. E meio que está se complicando aí no Campeonato Brasileiro Sub-17. E no último plantão tricolor aqui eu trouxe as informações acerca da lista dos jogadores que foram inscritos aí na Copa Sul-Americana. Houve algumas novidades, né? Porque o número limite de inscrições era de 30 e agora aumentou para 50. E desde o jogo do Bahia na Sul-Americana contra o Nacional do Paraguai, que foi lá em fevereiro, né? Alguns jogadores saíram, outros chegaram. Eu trouxe essa lista nesse último plantão tricolor, só que o Bahia, o próprio esporte do Bahia, divulgou nas suas redes sociais um vídeo esclarecendo aí certinho quem foi que saiu, quem foi que entrou, quais são os novos inscritos, enfim. Confira esse vídeo aí para poder ficar por dentro. E aí Bom, e agora vamos falar sobre a entrevista coletiva concedida pelo treinador Mano Menezes no dia de hoje. Ele falou primeiramente um pouco sobre o estilo de jogo do Bahia, as areações táticas, Gilberto e outras cossitas mais. Confira a fala do nosso treinador. Pergunta de Ulisses Gama, Mano, do Bahia Notícias. Gilberto defendeu que o Bahia deve se comportar de maneira reativa em duas oportunidades, marcando mais forte e aguardando por oportunidades para atacar e buscar os gols. Como é que você avalia essas observações do atacante? A opinião dos jogadores, para mim, tem uma importância sempre bem considerável, né? São eles que vão executar a ideia que temos como teoria, que precisa se tornar prática lá dentro do campo. A observação foi em cima de um contexto especial. Nós tínhamos acabado de vencer o líder do campeonato, até então líder do campeonato, por 3x1, num resultado muito bom e que foi construído em cima de estratégia, atuação, todas elas bem executadas. Naturalmente, teríamos que marcar mais naquele jogo. Então, quando você tem que marcar mais, porque o adversário tem competência para fazer o jogo ficar assim, você tem que ter boa marcação, tem que ter pegada forte, tem que ter saída rápida para construir as jogadas ofensivas que te aproximam do resultado positivo. Às vezes o jogo não é assim. Às vezes você tem que propor o jogo, você tem capacidade para isso, o adversário te espera mais e aí você tem que ter outras soluções. eu penso que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que a equipe tem que ter capacidade de competir forte sempre, em qualquer circunstância, porque se você não tiver uma marcação forte, você não vai retomar a bola e se não retomar a bola, não tem condição de atacar, por questões óbvias do jogo, como ele é. E uma equipe tem que estar preparada para todas as variações de uma partida de futebol. É assim que eu penso, é assim que nós vamos trabalhar. Ora vamos ter que ser mais reativos, ora vamos ter que propor. Em ambos os casos, vamos ter que saber nos comportar com eficiência e eficácia. Além disso, o Mano Menezes também falou um pouco sobre Rodriguinho, que voltou a treinar, já está na sua transição física, mas ele garantiu que para esse próximo jogo, o Rodriguinho ainda não estará à disposição. Não foi relacionado para a partida contra o Melgar e evidentemente não vai ser escalado. Mas nos próximos jogos ele já deve aparecer aí. Juan Mela e Adésio Góes, Rodriguinho voltou a treinar no campo, ele vai estar disponível para o jogo de quinta-feira e onde ele se encaixa no seu plano tático? Não, o Rodriguinho não está relacionado para a viagem ao Peru, ainda não. Vamos aguardar agora a retomada, uma lesãozinha chata de uma mini fratura. isso difere em termos de recuperação de atleta para atleta e só é possível você ver o resultado da recuperação e ir colocando aos poucos no trabalho. É o que nós estamos fazendo. Fizemos trabalho de força nesse período com ele, separado, era possível trabalhar isso. Agora vamos dar o restante do condicionamento e colocá-lo com bola para voltar a bater na bola, com impacto, para ver que tipo de reação vai ter. Aí podemos estimar um prazo mais objetivo para esse retorno. Vamos ter que avaliar os primeiros passos quando ele retomar o contato com a bola. Rodriguinho vinha sendo utilizado como um jogador por trás do centroavante. A equipe nos últimos jogos vem apresentando algumas variações, vamos ver como ela se assenta melhor e aí vamos adaptar a Rodriguinho a essa maneira que a equipe está jogando para ver, sempre como um terceiro jogador de meio, ou um quarto às vezes, se você quiser jogar com três jogadores por trás, como foi o caso do jogo contra o Internacional em Porto Alegre, quando o Claudinho dirigiu a equipe. Na verdade, naquele jogo, o Rodriguinho já foi um quarto jogador de meio. Um pouco pela beirada, mas numa escala de um a quatro era o quarto. Então vamos ver como isso funciona logo, logo. Além de Rodriguinho, Mano Menezes também falou sobre Anderson Martins e garantiu que ele deve sim estrear nos próximos jogos. Já está sendo relacionado, foi relacionado para a última partida, vai ser relacionado para as próximas e essa estreia está mais perto do que longe. Uma última pergunta de Marinho Júnior, ele pergunta sobre a situação de Anderson Martins e se nessa sequência de jogos próximos poderá acontecer a estreia dele. Certamente, já está preparado para estrear, estamos apenas obedecendo alguns critérios que entendemos que sejam os mais adequados para o momento, mas já está relacionado e jogador que está relacionado tem condição de jogar qualquer momento. O treinador Mano Menezes falou também, evidentemente, sobre contratações, é algo que todo mundo pergunta, que todo mundo quer saber e ele deu aí o seu pitaco elogiando o elenco do Bahia. Veja. Flávio Gomes fala que o presidente Guilherme Belentano afirmou que existem dificuldades para contratar alguns reforços. Qual é a sua avaliação do elenco que você tem disponível hoje? As dificuldades que temos são proporcionais à qualidade do elenco. Se não tivéssemos um elenco de qualidade, poderíamos sair contratando muitos jogadores no mercado, nacional ou internacional. Mas temos um elenco de qualidade e a maior prova é que encontramos dificuldade para achar jogadores que sejam jogadores que realmente possam acrescentar nessa hora o elenco que temos. Por isso que não se sai aí contratando por contratar. Esse é um elogio ao trabalho que foi feito até agora. Eu acho que o elogio mais objetivo que a gente poderia fazer, aquilo que o Bahia tem no seu elenco, na sua estrutura como um todo. Para poder fechar, o treinador Mano Menezes falou um pouco sobre a equipe do Melgar, sobre esse confronto contra a equipe peruana na segunda fase da Copa Sul-Americana. Confira a fala aí do nosso técnico. Adel Machado, da Rádio Excélsio, ele lembra que no dia do sorteio rodou nas redes sociais um vídeo de um torcedor do Melgar rezando para que o adversário não fosse o Bahia. Em sua opinião, o que você acha que preocupa tanto esse torcedor? A gente tem que ter um pouco de cuidado com as redes sociais, você sabe disso. Hoje existe de tudo. Não acredito que o torcedor do Melgar tenha tido antes do sorteio uma preocupação tão grande conosco. Acho que existe uma paridade entre as equipes, paridade que vai fazer o jogo ser decidido em critérios bem objetivos, naquilo que produzindo as duas equipes nesses 180 minutos. Dessa maneira e com o mesmo respeito que enxergamos o Melgar. E assim que vai ser o nosso comportamento. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado e que você tenha ficado muito bem informado. Já sabe, amanhã tem vídeo especial aqui no canal. Então fica atento, ativa as notificações, compartilha com a rapaziada, se inscreve se não for inscrito e deixa aquele likezão para fortalecer. Lembre da meta, 5 mil likes. Valeu? Tamo junto, galera. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste, papai. E você?